Olha onde eu estou, chegou o dia oficial da mudança, só tem algumas coisas, gente, por conta que aquelas coisas pequenas levou no carro pequeno, minha mãe, meu pai. Aí tem algumas besteirinhas aqui ainda de brinquedo e realmente só tem mais coisa grande, assim, guarda-roupa, geladeira, armário. Tá vendo? Aqui tem algumas coisinhas, colchão. E é isso, estou esperando chegar o baú que eu aluguei pra fazer a mudança, né? Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente, iniciando mais um vídeo pra vocês. Hoje é o dia oficial da mudança, minha gente. Já estamos aqui aguardando o baú chegar, o caminhão, pra gente poder ir. E eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. É muita correria, mas eu vou tentar, tá bom? Olha só, gente, acabamos de desvaziar esse balde que estava com água. E daí vou colocar as coisas que estão na geladeira. Na verdade, não tem muita coisa porque a minha mãe já levou uma boa tarde. Então é só algumas coisas mesmo. Se você encontrar a uma, você não deveria dar uma boa tarde. Eu acho que é a forma que a vida muda quando em amor. Eu me lembro com a minha alma com a positividade. Por isso que eu não me lembro com as coisas que eu não vejo. São dias, eu não me lembro com muito. Eu acho que nós devemos ter mais divertido. Eu ainda me lembro com os dias que nós viemos anos. Minha gente, eu vou amarrar o meu cabelo, senão eu não aguento. Porque depois eu vou colocar a máscara. E agora é um e pouco a da tarde, então tá muito quente, gente. Eu vou mostrar pra vocês o sol que tá fazendo. Alguns momentos depois... Aqui só falta a geladeira agora. Essa aqui ela vai ficar. Essa aqui eu acho que está fazendo. Já tombou tudo. A pior parte agora é o guarda-roupa grande. O resto já foi. Agora esse daí é pesado, viu? Ainda bem que já tá sem as portas Aí já Sem as portas e sem as gavetas Mas já fica melhor Essa madeira aqui é do que? Eita, essa madeira é da cama, menino Tem que levar E acabar esquecendo Como era que ia montar a cama? É da cama, Ricardo Morta estou Morta com farofa, gente Mudança cansa, viu? Toda verde Chegamos Estou abrindo tudo Olha, gente Depois tem que passar a pano de novo Barrei Ainda já suei tanto Porque acabou Abrir a porta de trás, né? Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos embora agora. A gente vai arrumar. A Jennifer brincando. Muita coisa pra arrumar. Tem cama pra montar nessa daqui, a grande. E também a outra pequena A cama pequena ali Pra montar Gente, guardar agora As coisas pra poder ligar a geladeira Senão vai acabar descongelando Depois eu limpo direito, né? É, eu tô, eu limpo Quem importa é guardar Depois tem que limpar ela por dentro e por fora Mas nem tá tão suja Eu limpei um dia desse É, já não aderação Só limpa no chão Gente, olha Eu achei fofinho Porque a mamãe Já ia ficar aqui Aqui Eu tenho mais positivo Se você encontrar Eu acho que é o que você tem que ver Eu acho que é o que a vida muda Quando é in love Eu surroundi my soul Tchau. Tchau. Gente, dê uma pausa pra comer um pãozinho com queijo e refrigerante. Nem eu não sei, gente. Queimou a boca. Atrasaram, depois que todo mundo come é que ele vem. Lá vem Gênesis fazer companhia. Minha gente, deixa eu mostrar pra vocês esse hack. Vocês se lembram, quem acompanha o canal sabe, né? Que lá na minha casa própria eu tava usando uma cômoda e a TV em cima. Aí como eu me mudei, né? Já tô aqui. Aí eu não queria trazer a cômoda. E eu entrei naqueles grupos compra e venda do Facebook e encontrei esse hack. Foi bem barato. Minha mãe rindo do fundo. Gente, fala a verdade. Tá melhor do que a cômoda, não é? Ó, ele só tá sujo. Vai limpar. Vai limpar agora. Vai ficar bem limpinho. Aí coloca a TV ali. Coloca o DVD aqui, ó. Coloca até porta-retrato se quiser e já dá outra cara, né? Até comprar um novo. Gente, ó, embaixo coloca uma foto. A gente quer botar uma foto do lado do outro. Olha, gente. Só vai limpar. E no meio eu coloco um sim. Eita. E a TV? Ah, sim, ali. Deixa eu pegar a TV. Vai limpar ainda, amor. E é isso, gente. Meu hack novo, semi-novo. Que usado, quer dizer. Para de pular no sofá. Vai ficar sem sofá também. Ó, o sofá já não tá... As coisas, né? Aquelas coisas. Eu creio em nome de Jesus. Jesus vai dar tudo novo. Tá também. Ô, gente. Para com isso. Tá repreendido todo mal. Oxi. Ele para a televisão e para o hackzinho. Gente, ela quer limpar tudo. Ô, mulher trabalhadeira, viu? Ah, ficou mais esperta. Que eu dou uma blusa. Eu vou ali e vou dormir na cardiana. Olha. E os homens que lutam. E as aqui aí, rocoberta e fala. Olha, olha, olha. Olha. Quando der de fé, eu tô aqui. Ana, que passa a noite aqui com você. Ai, Ana, tá. Fecha do pijama. Comi pipoca e assisti bem, bebê. Eu creio que Deus vai dar hack novo, sofá novo e uma televisão daquela pinha. Ô, o hack já tá novo. E o negocinho que bota assim. Como é o nome da filha? Painel. Painel. Papainel. Na minha casa. Na sua casa lá. Nessa fica com essas coisas mesmo. Mas quando for pra lá, eu creio que Deus vai dar tudo novo. Eu creio. É, depois que reformar, aí vem móveis novos. É, o que for podendo comprar aí, deixa pra comprar lá. Porque quando se mudar um dia pra lá... Já deixa as coisas velhas. Pode ser, pode... Olha, os planos de nós é um jeito. Mas quem sabe que Deus tem planejado pra nós. Os planos de Deus é perfeito. Tem que ver que a gente tá planejando voltar pra lá. Reformada. E tem que ver que Deus dá uma casa mais boa, num lugar bom. Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar. Onde? Não esqueci. Eu solo assim na igreja, isso é uma vergonha. Minha gente, olha o resultado do hack, ó. Minha mãe limpou, né? Vocês viram? Daí ela colocou os dois porta-retratos. O DVD é muito largo, então não cabe nem embaixo, nem aqui em cima. Aí daí ele ficou assim, ó. Quando for usar, a pessoa tira. Dá um jeito, né? Quando for usar. Aquela tomada tá ali, que é de acender, né? A luzinha. Depois eu tiro. Aí colocou isso, ó. Esse negocinho de decoração. Minha TV, que dá pra quebrar o galho por enquanto, né? Até ter uma nova. E é isso, gente. Por enquanto, dá pra se virar com esse hackzinho simples. Essa TV também. Gente, agora vamos organizar esse guarda-roupa grande. Minha mãe já começou, ó. E aqui tá sem luz. Se eu for na rua amanhã, gente, eu vou comprar umas cinco lâmpadas. Que tá precisando na casa. Daí eu vou colocar, né? Pra gente poder acender. Porque a gente vai ficar morando aqui. Tem que ter luz, né? Iluminação. A gente tá aqui deitadinha, né, mamãe? E é isso. Vamos ajeitar aqui. Depois vamos pra casa da senhorita, minha vizinha. Hoje eu não vou dormir aqui não, tá, gente? Quando eu for dormir aqui, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Nossa primeira noite, sei lá. Gente, vai ser assim, ó. Primeira noite dormindo na casa. Primeira noite fazendo a bolsa na casa. Primeira noite... É. É, ficar morando na primeira casa. É, gente. Daí quando eu for comprar, eu mostro pra vocês. Colocando. Nos próximos vlogs, vocês acompanham. Seja lá. Se inscreva no canal 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 E aí está ali limpando E eu vou mostrar O quintal pra vocês no tour Eu ainda não gravei Mas quando estiver tudo organizado Eu vou gravar, vou mostrar a casa inteira Minha gente, então aguarde, tá bom? Que vai sair no canal Vou mostrar lá atrás também, vou mostrar lá atrás, vou mostrar lá atrás também, quintal E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto